Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pinhão na favela, mato e morro por ela Se for necessário, escola... Os opções são o que que eu escolhei Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Mata a vici limpa, não falta pra sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer E tem um ô, 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 ô Dibas e três, dois, um, Dibas Kirua e o japa MC Eu vou te explicar o que acontece aqui Cê não entendeu que eu vou causar o seu fim O Kirua vai te abrir na carteira O japa transforma em sushi Agora eu mostro como eu vou evoluir Por isso o clube ele é MC dessa nova era Eu não tô acostumado com buraco Eu nasci na carteira Vixe, nada a ver Ninguém espera a resposta de você O buraco não tá na sua frente Com resposta vazia, o buraco tá na sua mente Defende o buraco da imensidão Eu vou te matando e vou mostrando minha razão Mas bem o quanto que você é um cuzão Eu sou um buraco negro, eu sou aluno de toda essa escuridão Cê quer mostrar a sua razão na minha frente Mas a sua razão é a dúvida de muita gente Menão, cê quer mostrar a imensidão Mas eu acho que na mente do favela não tem jão Ah, você é um jão Por isso eu faço frio A ideia agora o Billy já veio constituir Minha mente tem um buraco, mas é negro, meu filho E todas as minhas vozes que tinha eu engundi Na verdade não, você tá na cratera Porque eu sou melhor nessa atmosfera Se ilumina só um buraco negro aqui na terra Eu sou aluno de todo mundo Porque eu ilumino e vou pra guerra O louco vai pra guerra Ninguém tá ligando que é nós que te enterra Você vai pra guerra, mas não me faz improvisado Você vai sair ferido, que é um péssimo soldado Barulho, quem gostou, tá se rasgindo Que lua e japa Diferentemente, olha agora acima de Billy e HM Não sai com vontade, pelo amor de Deus Atenção, que lua e japa Vini e THM Levanta sua mão esquerda, direita, prova seu cotô Quem gostou da cima de japa Diferentemente, olha agora a minha esquerda Por favor Conferencimento, doze de tonight Compre uma Compre um cigarro solto também Compre um chocolatinho Maçocra 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 também Você foi inteiro Aí, diferentemente Levanta a mão esquerda e a direita Pronto seu cotô Billy e THM A minha direita E as balinhas dos pratos Aê, japa aí que lua, zero, zero E tudo que vai Aê, japa aí que lua, zero aí, zero E aí, japa aí que lua, zero lá Foi que ela, arrepende Você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É o Lampião, pra mim ser zoado Nunca fez a revolução, é só um assassino incubado Eu sou o soldado que fica nessa guerra E o buraco negro que suga sua atmosfera Fala que ele é assassino, de verdade é seu hino Que o governo na verdade é o assassino do assassino, entendeu? Por isso mesmo que a rima explica Na quebrada é cheia de Maria, poucas são bonitas Poucas são bonitas, no seu ponto de vista Minha rima te irrita, que eu sou um belo artista Entenda meu mano que eu te mato, é um artefato E hoje vai parar os dois na sola do sapato Hoje eu matei militares com meu conteúdo E eu matei todo esse governo com estudo Minha inteligência fez soldado o mundo Porque a zona leste é tristeira Eu sou soldado de canudo Eu sou soldado de canudo e eu cachorro Tipo o MC Bill, sou um soldado do morro Não tem maré bonita E fala com certeza Porque aos olhos do povo Quem é pobre não tem beleza Mas a rima já assuma Tem felicidade e saúde Sem beleza e fortuna Você não entendeu tudo, já assuma Até porque, mas é muito bom Se morre e fica a zuma Depende do seu mestre, da sua virtude A favela tem beleza Mas tá tendo fome e a falta de saúde O que adianta, toma o pau A gente tem a cultura, mas não tem o hospital Tudo bem, mas eu vivo a vida real E nós vamos salvar isso com o rap nacional Você vem em personalidade e vai até amanhã Porque a realidade não tem o filtro do Instagram Venceram, venceram, venceram Ae, venceram antes da casa Vem gerar o caminho pra cima Vem gerar o caminho pra cima Vem cimользs Ei, 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 ei O matem com esse cara na lei Má de esse cara na lei Vê, ei, ei, ei Mãe, manda esse cara na lei Três, dois, um Viva! Pendi na quebrada que eu tinha que ver a beleza onde não há Na quebrada, não sei vir a puera Mas tenho muitas praças pra nós marolar E da onde eu vim, percebi que a beleza Nunca foi um palco ranzinza Porque quando eu coloquei minha tag na parede O governo ficou tudo de cinza Ei, na minha pasta também tem beleza, eu te pico na treta Tipo olhar piloto de cocaína no chão e achar que é tampar de caneta Ei, cê não entendeu por isso que eu mando a decência A beleza do ato que eu te sando a criança vê a própria inocência Depende da sua inocência, que nessa frente eu nunca que caio Eu venho de favela e venho de quebrada em outro sentido que estou igual raio Cê quer falar até de cocaína, cê não manda uma rima no ataque Meu velho tá quebrado, mas não é droga, não virei mais um traga Cê virou mais um traga e você é freguês Já que você é o craque, eu sou hip-hop no grupo em 73 Eu vim pra te vencer e cê sabe que tá no detalhe Tô te virando essa flecha, fazendo o primeiro baile e acabando com o craque Eu achei que era tampa de caneta, mas me perdi em uma primeira instância Quando eu vi o meu parceiro se perdendo no bom, eu também perdi minha infância Ele era fã de Harry Potter, queria ganhar o Marinho por dois mil Mas faltou a comida na geladeira, o que ele ganhou de presente é um fúcil Eu já tô na trincheira Limbo dois mil, quem deu foi minha mão Quando fez o corre, passei pra chineira Até porque a rima é duradoura Uma vassoura ter seu valor, ela nem precisa ser fatora Não precisa ser fatora, cê toma voadora Aqui você não tem que ir Minha mãe é verdadeira, faxineira E eu que vou varrer esse DMC Tô te varrendo da minha frente, você já é comum Eu sou como uma bruxa Não entenda que eu matei os dois do 71 Minha mãe também tava varrendo tudo, mas eu sei que eu tava fora de área Aí eu vim pra São Paulo fazer rapper, era faxineira e virou empresária E só vi Harry Potter, eu também vi Harry Potter no mic Tem vários menores que tá passando fome severo E pra ser severo, pegaram na sniper Tem mais uma Tem mais uma, pegou na sniper Só que agora eu tô te mostrando que cê tá rimando por hype O aço que me apontou, não era uma 5-5 E quando eu vi que eu não precisava disso, eu larguei todas as peças do 5 O Harry Potter tem um raio na testa, tá ligado? A quebrada é diferente Vale menor, quinto preta, se perde fica com o raio na mente Né? Mas não dá nada Cê sabe mano que agora a rima não é de mongol Se o arroba as coisas pela puta, não teria dinheiro desde o cachecol E aí tem mais de 3, 2, 1, RIMA De vista cê escolhe se você vai pegar o livro ou a arma Porque agora eu já sigo vivo e vou cobrar todo dos seus carmas Entenda que meu povo já foi preso, hoje em dia meu povo é livre E não é pela minha caneta que cê vai entender que é um alto calibre O hip-hop tá vivo na educação e em todas as áreas Hoje aqui é uma escola batalha da leste, é uma escola literária Que forma a MC, com amor e com verdade De ter menos na prisão e mais nosso e na faculdade Ae, esse foi o terceiro round, vamos ver se vai passar pra próxima fase Barulho para as imagens de BGHM Escola da vida dentro do meu bairro, aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver, vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer